Oh, são 10 regras aqui, mantém o chefe vivo, sucesso Quem pensou que não, é assim que funciona, man Faz de mim um predador, sinceramente, e o melhor do meu interior Entenda que é pra vida lebre o Heitor, então conta aí Pra mais tanto faz, chuva ou calor, sei lá Tem que preservar os lucros, seja lá com quem ou onde for Disciplina e metade faz seguir negro Negócio e mulher, não misture por favor, negro me escute Viu Cris, explicaria bem melhor que eu, uma puta estagiária, olha só o que deu Negócio e amante misturar é o fim, pra conta quinta regra, isso é problema Vai de tribunais, nunca se combinou, transfalência, prejuízo, isso não é bom É bem simples, funciona a milênia, espero que entenda Traga os amigos pra perto, neguinhos, inimigo, mas ainda, pois funciona assim Mulheres e crianças podem descuidar, quem não pode somos nós, negro me escute Mantenha protegido, quem te ama trutar E não odeie os inimigos, atrapalha o raciocínio Controle você, desde o centavo, vagabundo, anota de cem Sei que tem sócio, funcionário, mas mesmo assim Mantenha o lucro, pague todos que vai tá certinho O produto bom, só há presente na certeza de ser o melhor É o que garante o financeiro, então o negro trampa A concorrência é a milhão, não pode ir moscar Casamento, trouxe, tá no civil ou no religioso, é bom sim Cuidando a nove, corre junto com essa daqui Tribunais, separações, não faz ninguém feliz Ainda lembrando na regra que não combinou Ex-mulher é bem pior, é devastador Leva o seu filho, carro, casa, o cachorro, enfim Ex-mulher e tribunais, são problemas Em qualquer lugar, quer meu, meu, seu, seu Mantenha essa regra, pois a história está cheia de Abel Caim Filho da f***, traidor, então mantenha assim Aprenda a doar, os dez por cento é necessário Aprenda a doar, como uma prota, vagabundo tem que se podar Pra novas folhas, novos frutos, aprenda a doar Número um, número dois, é de igual pra mim Deus e família, é pra sempre Mantenha suas regras, histórias, truta Única forma, vagabundo, de se manter em paz Cada um tem suas regras, pois funciona assim Cada um tem sua história e quer final feliz A cada louco, cada monstro que se identifica Gordão, o chefe de rua, são dez pra mim Aí se liga uns dez, manda menos garrafo Paralote tudo, 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 tudo Vê se não esquece São dez pra mim Dez, 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 manda menos garrafo São dez pra mim Dez, 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 dez manda menos garrafo É daquele jeito Lua para quem não tem respeito Cancels São dez, 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 dez ờ